de prisão em aberto contra o suspeito. Outras três pessoas foram levadas para a delegacia. Sargento Eringer fala sobre a ocorrência. Recebendo novas notícias que traziam informação de tráfico de drogas na Avenida Esperança, próximos ao Valdaúcio, no bairro de Nossa Senhora de Aparecida. Montamos uma operação na qual os equipes foram divididos. Parte delas incursionou a pé, descendo as escadarias, e uma parte motorizada se observou a rua de baixo. Em determinado momento, os autores percebendo a presença policial evadiram correndo, cortando arma de fogo em direção aos militares que estavam impulsionados. Os mesmos desobedeceram as ordens e efetuou o disparo contra a equipe, que foi repelido a agressão, tendo sido um dos autores atingido na perna, preso no local, bem como apreendido por uma submetagadora de carne de 380. Durante as divergências foram localizadas 44 pedras de tráfico, umas e porções de maconha prontas para a venda, bem como preso outra pessoa por fuga em aberto e outra pessoa por desobediência. Os presos e materiais apreendidos foram encaminhados para a atual delegacia, onde inseraram a violência. A seguir, duas pessoas são levadas para o hospital após acidente em Santana do Tabuleiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto